O câncer de pele, tanto melanoma quanto não melanoma, mudaram demais recentemente. No caso do melanoma especificamente, as cirurgias foram menores, muito mais direcionadas para casos específicos, menos mutilantes, mais certeiras e o que fez isso mudar foi principalmente os tratamentos clínicos que são muito mais evidentes, muito mais benéficos, com menos efeitos colaterais e ótimos resultados, tanto a imunoterapia quanto a terapia-alvo. A grande maioria dos melanomas não são graves, se trata com uma cirurgia muito simples, mas aqueles que são graves hoje em dia com metástases têm uma chance de cura muito boa. Para os tumores não melanoma, basicamente o vasocelular, também a cirurgia ainda é o principal, mas já existem alguns tratamentos não cirúrgicos, como terapia fotodinâmica, algumas pomadas, que para alguns casos foram muito bons. Mas o grande avanço está naqueles casos muito ruins, de vasocelulares realmente mutilantes, em que a cirurgia seria muito agressiva. Para esses casos existe hoje uma terapia-alvo que melhorou muito a vida desses pacientes, principalmente o tratamento sistêmico, tanto um como o outro, fez com que a cirurgia fosse mais certeira e menos agressiva. Tchau! 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 Tchau!